Contamos-lhes agora a história de um herói do ar, um aviador português. Oscar Monteiro Torres foi abatido quando combatia quatro aviões alemães. Aconteceu a 19 de novembro de 1917, mas durante um ano ninguém soube o que aconteceu. No dia 19 de novembro de 1917, lutando contra quatro aviões inimigos, o avião de Oscar Monteiro Torres é abatido e cai em França, num bosque ocupado pelos alemães. O aviador é feito prisioneiro pelos boshas. A partir desse dia de Lisboa, a mulher Maria escreve-lhe incansavelmente. Meu querido Oscar, minha vida, aqui estou a acompanhar-te, meu amor. Não posso mais não descrever. Pensei que descrevo nesta dúvida de onde estarás quando uns te dão como desaparecido e os jornais como morto no campo de Laon. Eu tenho-me ralado muito, como só tu podes calcular, mas meu amor, apesar de todos me esmurecerem, é só eu querer e lutar. Contra todos venci e hoje todos têm esperança de que estejas só prisioneiro, mas vivo e de saúde. Para podermos ter a felicidade de nos tornarmos a abraçar. Minha vida, meu amor. Inicialmente, a imprensa dá o arrojado aviador como prisioneiro. Passados alguns dias, anuncia-se já a sua morte. Mas Maria acredita inabalavelmente que Oscar está vivo. Eu, meu querido filho, tenho tido sempre a intuição que não te perdi, que sofres moralmente, que queria estar contigo, minha vida, mas que nos tornaremos a abraçar com muita felicidade. Caíste como um valente. Desceste sendo um contra quatro. És um bom português, a antiga portuguesa. Uma tua Maria te compreende e te aprecia, minha vida. Ninguém compreende como nós amamos a nossa pátria. No dia 15 de novembro de 1918, quase um ano depois da queda do avião de combate de Oscar Monteiro Torres, o Comitê de Luzano escreve uma carta da telegrafada à Maria. Não se sabe quantos dias depois o envelope é entregue no segundo andar do número 25 da Avenida Defensores de Chaves, em Lisboa. Como seguimento aos seus pedidos de inquérito relativos ao oficial aviador português Oscar Monteiro Torres, da esquadrilha SPA de 65, temos-o apesar de o informarmos de que, segundo um aviso oficial que acaba de nos ser fornecido pelas autoridades alemães competentes, em data de 31 de outubro de 1918, o capitão aviador português Monteiro Torres foi feito prisioneiro, a 19 de novembro de 1917, mas sucumbiu a 20 de novembro de 1917, em virtude dos ferimentos recebidos em Laúm. Maria escrevera durante quase um ano a um marido morto. Inicialmente sepultado em Laúm, o cavaleiro do ar Oscar Monteiro Torres regressou finalmente a Portugal em 1930, veio descansar ao lado dos seus camaradas na cripta da Liga dos Combatentes, no cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Oscar Monteiro Torres, um herói do ar, um português que caiu com honra. Os alvos do Impaço del Ac wz kwuti são dois anos Firstas e Anotheram do Igor Torres, um usamento a um impacto no mundo que a genteelista, em joinida de suprima e a planta da terra, animostran lápis e, emxualidade, em transporta razão em virtualidade numa quiere-, na esperança. Pensando no lugar ainda, em seguida, em longo,agogia de rapidez pr énorma, o driver o autor Defenseiro我也연 wy ideally ser contigo com a忙, em gesagtelista me dejo contigo para Nummer alerta. Quem quiser fazer um abraço.